Minha abelhinha, vem cá! AAAAAAA! Raposinha! Cocô! Tá sendo atropelado pelo caminhão! O que aconteceu? Tá sendo atropelado pelo caminhão! Alguém me ajuda, por favor! A raposinha tá sendo atropelada, né? Eu tô falando sério, sim! Então, vou chamar a ambulância! Ah, onde que eu tô? Ora, no hospital! Pode ficar aí no hospital, não é?